Eu convido vocês agora para participarmos de uma roda de cura, uma roda que traz essa força do fogo, força dos nossos antepassados, lembrando que durante a história da humanidade, a fogueira, o fogo simbolizou muitas coisas, e uma delas foi a contação de histórias. Por esse motivo também eu trouxe para essa roda, peço que vocês se visualizem junto comigo aqui nesse momento, como se nós estivéssemos ao redor dessa fogueira, tomando chimarrão. Eu trouxe o oráculo que é Cartas do Caminho Sagrado. Quem tem uma conexão mais profunda com o xamanismo já entrou em contato com essas cartas. Eu conheci elas mais ou menos aos 19 anos, e desde então estabeleci uma conexão muito profunda com elas. E eu tirei uma carta para esse momento, e eu achei muito bonita porque a carta tem tudo a ver com esse espaço de estarmos em uma fogueira. O bastão que fala. O bastão que fala é aquele bastão que é passado pelas pessoas da fogueira para que cada um possa falar, ter a sua vez de falar, e os outros a vez de escutar. E assim nós vamos alternando. Nós, na vida que nós levamos, ou pelo menos na vida que nós levávamos, até antes da quarentena, nós não estávamos muito habituados em escutar. E talvez esse próprio processo de introspecção, esse esforçado que nós estamos vivendo, está nos permitindo escutar mais os outros. E eu vejo que já tem gente bastante incomodada com a quantidade de informações, de lives, de materiais que estão sendo colocados na internet. Mas é sempre importante a gente ter consciência e autorresponsabilidade suficiente para entender que cada um contribui e fala a partir do seu bastão com aquilo que tem. Então, se por acaso, algo que alguém diz, ou está fazendo, ou compartilhando, eu simplesmente posso deixar, silenciar aquela pessoa, ou fazer alguma coisa no sentido de que eu não sou obrigada a criar julgamentos a respeito daquilo. Eu posso simplesmente acolher e compreender que aquilo que ela diz para algumas pessoas faz sentido, para outras não. e vou atrás daquilo que faz sentido para mim. Esse é o ensinamento do bastão da fala. Aqui no livro das Cartas do Caminho Sagrado, ele nos recorda que todo ponto de vista é valioso. Nos ensina formas de escutar e colocar em prática o que ouvimos. Quando tiramos o bastão da fala, somos solicitados a não interromper aqueles que estão partilhando a sua sabedoria conosco, porque existe sabedoria em todas as pessoas. Então, por mais que eu não concorde, o que me resta fazer é... Porque quando eu fico no julgamento, eu não compreendo que aquele que está se expondo, de alguma forma está falando, está indo além de si para tentar ajudar outras pessoas. E eu estou vendo uma quantidade enorme de pessoas fazendo isso, e isso é muito honroso e isso é digno de ser respeitado. Então, se o bastão da fala apareceu hoje, não estamos nos permitindo o suficiente perceber, reconhecer novas opções nessa situação que estamos vivendo. Estamos estagnados em um ponto de vista que não nos permite olhar aquilo que os outros dizem ou fazem como uma forma de aprendizado. E todas as pessoas que passam pela nossa vida ou pelo nosso feed são professores. Por isso que eu convido todos, todas nós, a fecharmos os nossos olhos e nessa roda de cura temos visita aqui. Né, minha filha? Nessa roda de cura fazemos uma pequena meditação. Um pequeno recolhimento. Juntando o polegar indicador. Quero que vocês saibam que aqui tem o barulho do fogo, dos grilos, os ruídos da noite. A brisa noturna nos acompanha aqui agora. Peço que se quiserem entrar comigo nessa jornada interna, para o mundo interno, que vocês autorizem, dizendo internamente sim, a entrar no estado de onda cerebral teta. Esse estado é um estado meditativo. É um estado que atingimos com práticas espirituais, com cerimônias, com ritos de passagem, com meditação, com dança, com produção criativa. e eu convido colocarmos nessa fogueira que está perto de nós, que está na frente de todos nós, os julgamentos, as críticas, que nos impedem de estar abertas para compreender e perceber esse momento em que estamos vivendo. que o julgamento que nos impede de enxergar cada ser que cruza o nosso caminho como um ensinamento vai se dissolvendo agora na chama dourada do fogo, na chama laranja, amarela. Percebendo que quando julgamos os outros estamos espelhando os nossos auto-julgamentos e por isso muitas vezes deixamos de realizar coisas, de dizer o que somos, o que pensamos, de compartilhar o nosso melhor com os outros, porque estamos numa postura fechada, que se recusa a escutar e ver o que pode aprender. que tenhamos a humildade de aprender com cada acontecimento, com cada experiência, que tenhamos o respeito por cada forma de vida, mesmo que ainda não compreendamos o propósito de cada uma delas, mas que possamos reconhecer que tudo o que existe precisa existir. Que toda essa carga de julgamentos que fecha o nosso coração, que fecha a nossa mente, fecha a nossa intuição, vai sendo dissolvida no fogo. que toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a resistência em lidar com esse momento, toda essa frustração que habita o nosso ego que resiste a mudanças, que ela seja dissolvida pelo fogo. Toda a arrogância que temos em não ficar com aquilo que é e não aceitar aquilo que vem. que o fogo nos ajude a dissolver tudo isso. Que os sentimentos mais difíceis, mais obscuros que estamos sentindo nesse momento sejam transmutados pela energia do fogo. Sejam transformados pelo elemento fogo que é capaz de transmutar, de transformar o denso em sutil, o material em imaterial, o negativo em positivo. Se imaginem colocando no fogo agora esses sentimentos e deixem que essa força desse elemento vá limpando todos nós. lembra de respirar profundo recebe o calor do fogo no teu coração recebe o calor do fogo na altura do teu estômago do teu plexo solar e esse calor vai devolvendo harmonizando o teu poder na altura do estômago a morada do ego muitas vezes é guiado por desejos compulsórios consumismo vícios nossa relação com a comida com a nutrição vamos permitindo que esse fogo vá limpando os desequilíbrios aqui no plexo solar três respirações profundas e agora como se nós pegássemos a energia do fogo nós vamos passando essas chamas limpando a nossa aura limpando os nossos corpos sutis e devolvendo os excessos para o fogo o excesso mental e nós vamos jogando 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 todas as cargas densas miasmas que nos impedem de estar num espaço sagrado de escuta e de abertura para aquilo que é sejam limpas agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Que essa roda de cura reverbere no coração de cada um de vocês. Que vocês possam estabelecer dentro de vocês esse espaço sagrado de contato com a natureza, com os elementos. Que vocês possam sentir a força que uma roda de cura tem. Namastê. E aí 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 E aí